oi pessoal é tchau pessoal então pessoal é tchau mas não se preocupa porque é tudo na vida é um ciclo né coisa vai e volta a gente vai mas a gente volta é cíclico e agora é o quintal musical então vai ter uma música que chama preciso me encontrar que é do candeia falei certo e para lá 5 6 9 e 10 e e e e e e e e Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí, a procurar Ir pra não chorar Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí, a procurar Ir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí, a procurar Ir pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Ouvir os pássaros cantar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Vou ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí, a procurar Rir pra não chorar Rir pra não chorar Se alguém por me perguntar Diga que eu só vou voltar Quando eu me encontrar Ouvir os pássaros cantar Ouvir os pássaros cantar